Meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, hoje 14 de agosto de 2020. Hoje é o dia comemorado como o dia do artista plástico. Dia do artista plástico. É o artista plástico que pega a sua matéria-prima e transforma em uma arte. E aí nós temos diversas modalidades, ou temos artistas plásticos que trabalham com diversas matérias e transformam essas matérias, que muitas vezes são materiais que a gente acha que é lixo, um material que a gente não valoriza, um material que a gente acha que poderia ser descartado. O artista plástico pega esse material, transforma e aí coloca ele num lugar de destaque. E a frase que trago hoje para a nossa reflexão é a seguinte frase, eu até anotei aqui para ler para todo mundo, né? A pintura é a poesia mais vista do que sentida. Olha só que frase interessante, né? A pintura é a poesia mais vista do que sentida. E a poesia é a pintura que é sentida e não vista. Olha só esse último trecho aqui da frase, não é? Muito interessante. A poesia é a pintura. É a pintura que é sentida e não vista. Então a frase do dia para você refletir é A pintura é a poesia mais vista do que sentida. E a poesia é a pintura que é sentida e não vista. Os nossos queridos amigos e amigas, artistas plásticos, eles são especialistas em transformar uma matéria, em dar vida a uma matéria. Aquela matéria que muitas vezes considerávamos que não prestava para nada. Nada, não teria proveito nenhum. Pois é aquele material que será pego, né? Trabalhado e aquele material que será trabalhado vai ser transformado e ele é colocado na nossa casa ou em nossas casas em lugar de destaque. Aquilo que antes não prestava passa agora a ser algo importante e vai ficar no lugar de destaque na nossa casa. Que coisa boa, não é? Então o artista plástico faz essa reciclagem. Não é verdade? Essa transformação. Então você, meu amigo, minha amiga, que faz isso, muitas vezes não tem nenhum título de artista, mas você faz isso na sua casa. Você aproveita as coisas, como a gente costuma dizer, não é? Você aproveita e dá vida àquilo que antes não tinha vida. Você dá sentido, não é? Então salvem o dia do artista plástico. E aí se você é pintor, se você trabalha no artesanato, parabéns, parabéns. Eu vejo como muito importante a sua tarefa. Eu vejo como muito importante, como geração de renda, o cuidar do artesanato. Muitos artesãos que estão nos ouvindo, com certeza, há de concordar comigo que o artesanato precisa ser incentivado com mais intensidade, porque ele transforma as vidas das pessoas que estão envolvidas na arte do artesão. Muito importante essa reflexão. Nós moramos num município que está distante da capital a 120 quilômetros, a 232 corta o município de Sairé, a BR-232, num perímetro de 7 quilômetros, e nós temos ali em surreição um local onde pode ser utilizado para ser um local para receber os produtos dos artesãos de Sairé e a gente vender esses produtos para as pessoas que passam na BR-232, Rodovia Luiz Gonzaga. Mas também a PE-103 corta o nosso município, onde lá está o nosso pórtico. E todos nós, Sairenses, nos orgulhamos muito por essa entrada bonita que nós temos aqui da cidade. E lá tem um projeto muito interessante, aquelas barraquinhas para vender diversos produtos da agricultura, frutas, verduras, também doces, bebidas. Que coisa boa, não é? Naquele espaço também a gente poderia ter um quiosque ali justamente para vender o artesanato produzido aqui em Sairé. Observem, se a gente incentivar um pouco mais, nós vamos fazer com que haja geração de renda. Haja mais geração de renda. Se a gente incentivar um pouco mais, nós vamos ter criação de empregos. Muita coisa já foi feita, não posso negar. Muita coisa já foi feita, principalmente por essa administração que está hoje, não é? Sendo gestora aqui em Sairé. Muita, muita coisa foi feita. E muito mais a gente precisa fazer. E é por isso que eu, neste dia 14 de agosto, eu quis, nessa mensagem, fazer esta reflexão com você da importância da gente ter esse olhar especial para as artes plásticas. Entender que as artes plásticas trazem recursos para nós. Então, você jovem, você que não é mais jovem, reflita sobre tudo isso que estou falando. Por que você não começa a produzir? Por que você não intensifica ainda mais a sua produção? Você é capaz, você pode, você tem feito coisas belíssimas. Você tem feito coisas belíssimas. Já imaginou o seu produto ser mostrado para Pernambuco inteiro, para o Brasil? Por que não? Isso é possível sim. Então, nessa nossa conversa hoje, eu gostaria de incentivar você, meu amigo, minha amiga, para que você possa estar antenado com essa ideia aqui. Produza o seu artesanato e vamos lutar para que você tenha espaço para fazer com que esse artesanato seja conhecido de todo mundo. Grande abraço! E você pode, você pode nos acompanhar pelo Facebook Osés Caetano da Silva, também pelo nosso canal do YouTube A Voz de Sairé. E se quiser conversar comigo pelo WhatsApp, anota aí 9 9769 5614. Bom, por hoje é só, mas amanhã teremos mais uma mensagem mensagem.